A CIDADE NO BRASIL Vai embora Há muito tempo eu quero acertar as contas contigo, profeta Mas não vai ser agora, não Agora eu vou descobrir o que tu tá escondendo em mim Abra Não Não faça isso, escravo do mal Tuas almas não são dignas de entrarem nessa morada Vão embora daqui, ó, a ira de Deus vai cair sobre vocês todos Eu sei que minha irmã tá aqui nessa igreja, seu doido E eu só saio daqui com ela Ai, meu irmão Ai, meu irmão Como? Meu irmão, meu irmão Tô avisando Vai embora, cão danado Vá de reto o satanás Ou a ira de Deus vai se abater sobre tu e esses teus capachos Tirem-se de graça de minha frente Não viram? Obedeção ao rei Quem vai sair desse solo sagrado é tu, coisa ruim Que as forças da natureza Sob o desejo de nosso senhor Expulsem o tirano daqui Vá de embora Vá de embora, cão danado Vá de embora Vá de Vá de embora Eu vou me vingar Eu vou me vingar Que Deus seja louvado